Capítulo 3 A Pequena Virtude da Gratidão A Pequena Virtude da Gratidão completa a primeira trilogia das virtudes do lar. Não custa apagar-nos diante dos outros quando pensamos em tudo o que nos dão, e o nosso agradecimento por eles se manifesta tratando-os com delicadeza e cortesia. Felizmente, é pouco comum no seio das famílias a ingratidão positiva que se traduz em maldade. O filho ingrato que foge da casa paterna batendo com a porta, o pai despótico que faz da mulher e dos filhos os escravos, são monstruosidades. O que é menos raro, porém, é esquecermos-nos dos serviços que os outros nos prestam, ou pelo menos o mau hábito de nunca lhes manifestarmos o nosso agradecimento. A esses defeitos lamentáveis convém opor a pequena virtude da gratidão. Os esquecidissos nesta matéria são, ao que parece, bastante numerosos. Inclina-nos a pensar assim um episódio do próprio Evangelho, o dos dez leprosos que Jesus curou nas cercanias de uma aldeia. Quando se viram curados do seu mal, houve apenas um dentre os dez que veio lançar-se aos pés do Salvador e agradecer-lhe a cura. Jesus não pôde deixar de observar. Não foram dez os que ficaram curados? Onde estão os outros nove? Esses, sem dúvida, bendisseram em seu coração o enviado de Deus que se apiedara da sua miséria, mas tiveram tanta pressa em mostrar-se às autoridades oficiais para que ficasse comprovada a sua cura e pudessem retornar à vida comum, que negligenciaram um dever de gratidão elementar. Ora, os nove esquecidos eram compatriotas de Jesus e o único que se lembrou de manifestar-lhe a sua gratidão foi um samaritano, um estrangeiro. O próprio Cristo sublinha esse contraste aparentemente paradoxal, que, na verdade, nada tem de novo. O próprio Cristo sublinha esse contraste aparentemente paradoxal, que, na verdade, nada tem de novo. Se, por um lado, muitas vezes esperamos em vão o agradecimento de pessoas a quem ajudamos à custa de verdadeiros sacrifícios, por outro, a pessoas por quem fizemos muito menos e que, muito tempo depois, ainda continuam a lembrar-se dos favores recebidos e não param de pensar em novas maneiras de nos mostrar a sua gratidão. E acontece também que nos empenhamos em agradecer a um desconhecido um favor ocasional e nem parecemos perceber os serviços cotidianos que nos prestam os nossos familiares. Serão essas gentilezas algo inteiramente natural quando praticadas por eles? Talvez sim, mas também deveria sê-lo o manifestar-lhes que somos sensíveis a elas. A nossa memória é estranhamente caprichosa. Se, por um lado, esquecemos uma amabilidade que tiveram conosco, por outro, como nos lembramos de uma falta de atenção ou de uma palavra que nos feriu. Diz um provérbio, a lembrança do mal tem vida longa, a lembrança do bem logo passa. E como sabemos também recordar aos outros os favores que lhes prestamos ou o esforço que fizemos para ajudá-los. A memória dos serviços prestados é mais persistente que a dos benefícios recebidos. A vaidade sabe falsear muito bem as perspectivas. É, sem dúvida, muito menos grave que as nossas ingratidões procedam de uma cócega do amor próprio do que da falta de afeição por aqueles que nos amam. Mas seria muito melhor que a nossa afeição fosse suficientemente forte para preservar sempre em nós o espírito de gratidão. É necessário, pois, combater o amor próprio e começar a fazê-lo quanto antes. Qual o lar que ainda não presenciou o diálogo que se segue? À mesa, a criança pede um pedaço de pão ao pai. Este passa-lhe um bom naco que o filho, sem esperar, morde sofregamente. Muito bem. E o que é que a gente diz? De boca cheia, o garoto murmura um tímido obrigado. Obrigado quem? Obrigado papai. Quantas vezes não se repete essa cena? Uma das primeiras palavras articuladas por uma criança é não. Essa nem é preciso ensinar-lhe. Mas quantas repetições são necessárias para inculcar-lhe o hábito de dizer obrigado? Por instinto, só estende a mão para receber. Mais? Mais? Mas o agradecimento não brota das obscuras regiões do instinto. Procede de uma consciência iluminada pela educação. Muitos adultos, nesse aspecto, permanecem crianças durante toda a vida. Nunca se satisfazem. Pedem sempre mais e ainda reclamam. Insaciáveis, tornam-se infelizes, entristecem e cansam os outros, sempre com novas exigências. Como levá-los a conhecer que o que lhes falta é muito pouco diante de tudo o que receberam? E, sobretudo, como persuadi-los a apreciar mais o que possuem? Obrigado é uma pequena palavra alegre e a palavra mágica que introduz no lar a delicadeza, a boa ordem e a serenidade. Obrigado é a oração que se eleva de um lar cristão até Deus, a fim de lhe dar graças. Temos consciência do lugar que esse ato de gratidão ocupa nas nossas orações habituais? Dizemos pela manhã, Meu Deus, eu vos agradeço todas as graças que me destes até aqui. É novamente por vossa bondade que eu vejo este dia. E, à noite, como poderei agradecer-vos, meu Deus, todos os bens que de vós recebi? Pensastes em mim desde toda a eternidade, tirastes-me do nada, destes a vossa vida para redimir-me, e ainda me cumulais todos os dias de inumeráveis favores. Pensemos nisso. Não há um só dia em que Deus não nos conceda algum benefício especial. Mesmo nos dias mais atribulados, observemos bem e veremos que, ao lado das nossas penas, há uma pequena alegria. E, por acaso, não é uma grande felicidade a união que reina no lar de cada um? Vós, que vos amais, agradecei muitas vezes a Deus esse dom. Mas devemos saber dirigir também aos outros essa pequena palavra que nos custa tão pouco dizer e que é tão agradável de ouvir. Antes de nos deitarmos, repassemos mentalmente tudo aquilo que recebemos dos outros no dia que acaba. De todos os outros, porque são muitos os homens e mulheres que trabalham diariamente para nos alimentar e vestir, para nos proporcionar as comodidades da existência. Mesmo que limitemos esse cálculo aos membros da família, ficaremos literalmente maravilhados diante de tudo o que recebemos deles num só dia. Tudo o que os pais ensinaram aos filhos, os conselhos que lhes deram, o braço forte com que os ampararam na hora certa, aqui um encorajamento, acolá uma repreensão, mas sempre para o nosso bem. Uma palavra afetuosa que nos comoveu, uma brincadeira que dissipou a nossa tristeza, os sucessos de um ou de outro de que nós nos orgulhamos, os seus esforços que estimularam os nossos. É uma soma grande a de tudo aquilo que cada um recebe dos outros no lar. Aí temos o motivo para nos decidirmos a não ser sempre dos que só recebem. Perguntemo-nos, que é que eu lhes dei? Que posso dar-lhes em troca? Mas enquanto aguardamos a ocasião de servirmos com generosidade igual a deles, não nos esqueçamos de ir dizendo obrigado em todas as oportunidades. Obrigado ao menor serviço prestado por quem quer que seja, mas um obrigado sem afetação, como se apenas trocássemos um olhar. Por si só, essa palavra compensa todos os esforços. Suaviza o comentário, talvez um pouco exaltado, que nos havia escapado antes. Equivale a um sorriso, e muitas vezes o provoca. Torna feliz aquele que a pronuncia e aquele a quem se dirige. É tocante observar que no momento em que o Senhor se entregou voluntariamente à morte, para nos merecer a vida eterna, quis agradecer aos apóstolos a lealdade que lhe demonstraram enquanto conviveu com eles. Vós permanecestes comigo nas minhas tribulações, diz Cristo. A grandeza da sua alma revela-se nesta delicadeza. Não se cansou de acumular de bens os apóstolos, deu-lhes tudo, e é Ele quem lhes agradece. Não será sempre esta a marca de um coração generoso, mostrar-se agradecido aos outros por pouco que estes tenham procurado fazer por Ele? Os ingratos alinham-se entre os corações egoístas, os espíritos mesquinhos e os caracteres medíocres. A pequena virtude da gratidão é prova de um coração grande. Sejamos agradecidos mesmo com os que se comportam desastradamente conosco ou com os que se enganam a nosso respeito, ao menos pela sua boa intenção. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.